Level 17 Lesson 7 Hoje vamos ver umas cenas da série The Office. Michael tem uma namorada que está usando o cartão de crédito dele para fazer compras e agora ele está cheio de dívidas. Vocabulary Yes, money has been a little bit tight lately. Tight But at the end of my life, when I'm sitting on my yacht, am I going to be thinking about how much money I have? Yacht Yacht Devido às questões de direitos autorais, eu não poderei colocar as vozes dos atores aqui porque poderia resultar na remoção do vídeo. Por isso, eu substituí as vozes originais por outras em alguns trechos. Isso pode fazer com que o vídeo fique um pouco diferente e até estranho, mas se eu não fizesse isso, eu teria que cortar as cenas na íntegra, o que deixaria a aula sem sentido nenhum. No, I'm going to be thinking about how many friends I have, and my children, and my comedy albums. I mean, I have a yacht, so I obviously did pretty well money wise. A palavra wise pode ser combinada com outra palavra para descrever uma qualidade ou habilidade relacionada a alguma coisa. Então, money wise pode ser em termos de dinheiro. Se você combinar com health, health wise, a tradução vira em termos de saúde e assim por diante. Heard you're having money problems. No, you didn't. Listen, I got the answer. You declare bankruptcy, all your problems go away. Bankruptcy. Bankruptcy. This is a lot of credit card debt. Yeah, tell me about it. You know, Jan has my credit cards, and she's using them as if I'm made of money. She thinks I'm a human ATM machine. ATM é a sigla para... ATM is short for... Automated. Automated. Que vem do verbo automate. Teller. Teller. Machine. Teller é o caixa, mais especificamente do banco. Quando falamos de caixas que trabalham em lojas, usamos a palavra cashier. Cashier. Um ATM é onde você realiza suas transações bancárias. Transaction. Transaction. Como, por exemplo, uma transferência. Transfer. Transferir. Transfer. Okay, $125. Amazon. Oh, Best of the Muppet Show on DVD. Classic. Amazon. Amazon. Classic. 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 The red bar is what you spend on non-essentials, like magazines, entertainment, things like that. Essential. 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 Essential é o mesmo que... Crucial. Crucial. Look, we'll tell her that it's bad, but it could have been a lot worse, but due to some fancy financial footwork, I was able to cut it in half. Jan is smart. She poses. Fancy. Fancy. Pose. Pose. Footwork. Pode se referir a manobras estratégicas e táticas que alguém faz para lidar com situações financeiras complexas. Então, um consultor financeiro pode usar footwork para reorganizar as dívidas ou otimizar investimentos. Financial footwork. É uma manobra financeira. É uma tática financeira. So, due to Michael's clever financial maneuvering, he finds himself tremendously in debt. Maneuver. Maneuver. Financial maneuvering. Manobras financeiras. Tremendous. Tremendous. Tremendously. Where exactly did your money go? I don't, I don't get this. I really don't. I don't understand how you can be so irresponsible. I mean, this is, it is astounding to me, really. Astound. Astound. Astounding. Running away from your problems won't solve anything. You know that. I don't know that. Your creditors can follow you anywhere with ease. Your debt follows you around the world electronically. Creditor. A expressão with ease significa com facilidade. Agora vamos traduzir. Meu orçamento tem estado bastante apertado este mês. Meu orçamento tem estado bastante apertado este mês. Ter um yacht significa que eu devo ter administrado bem minhas finanças. A barra vermelha é o que você gasta com os não essenciais, como revistas, entretenimento, coisas assim. Ela acha que eu sou um caixa eletrônico humano. Ela acha que eu sou um ATM humano. Devido a uma estratégia financeira sofisticada, eu consegui cortar pela metade. Devido a uma estratégia financeira inteligente dele, ele se encontra tremendamente endividado. Seus credores podem te seguir a qualquer lugar com facilidade. Your creditors can follow you anywhere with ease. What? What do they say? He's always been terrible with money. I don't talk to my girlfriend about money. Are you having money problems? I'm not having money problems. I declare bankruptcy! I'm going to send you $50. You are not sending me $50. We're sending you $50. You can't just say the word bankruptcy and expect anything to happen. I didn't say it, I declared it. See you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Obrigado.